Você já deve ter visto, em algum momento, o comercial do Banco Itaú, com aquela garotinha de dois anos que está fazendo o maior sucesso na internet, falando palavras difíceis. Fofa e simpática, Alice, com apenas dois anos, impressiona por sua dicção desenvolvida para a idade e vem colecionando milhares de seguidores no TikTok e nas redes sociais. Alice é doce e meiga, como toda criança, mas ela tem um diferencial. Ela dá um show de desenvoltura ao falar frases inteiras complexas, por exemplo, como nos vídeos que viralizaram em que ela diz, a pandemia não acabou e fica em casa, conquistando o coração de milhares de brasileiros. Alice é um exemplo de superdotação e 10 de agosto é o dia oficial da superdotação. E abordar um tema tão complexo pode ajudar, inclusive, os pais a detectarem se os filhos são portadores de altas habilidades e, ainda, como eles podem auxiliar os pequenos superdotados a lidar e desenvolver essa capacidade. Quem traz todos os detalhes e esclarecimentos sobre o assunto é o psicólogo Alexander Bass. Ele, que possui especializações pelas universidades da Califórnia e de Miami, aponta algumas características que podem detectar se uma criança é superdotada, como desenvolvimento precoce de habilidades motoras, capacidade inicial de ler, aprender e compreender coisas rapidamente e outras curiosidades e esclarecimentos acerca do assunto. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre crianças excepcionais, né, superdotadas. Deixo aqui um abraço aí a todos os ouvintes aí da Rádio Metropolitana, um abraço aí pessoal aí da produção. Meu nome é Alexander Bass, eu sou psicólogo especializado em relacionamentos pela Faculdade de Miami e a cidade de síndrome de pânico pela Faculdade da Califórnia, pela Universidade da Califórnia e sou especialista em saúde mental. Bom, as crianças superdotadas, elas são crianças diferenciadas, né, você não escolhe nascer assim, você nasce assim por uma condição, essa condição geralmente é uma condição neuropsicológica ou neuropsiquiátrica, então, dom, você não nasce com ele, você não escolhe nascer. Então, dependendo do tipo, né, tem vários tipos, tem várias subdivisões, tem várias habilidades mentais que a criança tem, que podem ser manifestadas desde, logo, desde cedo, desde os 4, 5 anos de idade ou podem ser manifestadas um pouco mais tarde, aí na segunda infância, indo para a adolescência. Tudo vai depender também do ambiente, da criação dessa criança. A criação é excepcionalmente fundamental. É muito importante a gente fazer uma distinção entre criação e educação. Educação a gente aprende na escola e são modos também de você saber se portar, saber agir, saber comer um sanduíche na esquina, como jantar em um restaurante francês. Isso é educação, saber os outros esperar, saber falar um ou dois mais idiomas, enfim. Criação é o que modela a personalidade da criança, sendo irreversível, dependendo do tipo de personalidade que essa criança foi educada. Essa que é a diferença, então é muito, foi criada. Essa que é muito, é uma diferença muito grande. Alguns pais podem achar mesmo que a criança é sobredotada, tem algum problema e não estão preparados para fazer esse diagnóstico. Então sempre levar no neurologista, em primeiro lugar, no neuroinfantil é primordial, como também um psiquiatra infantil e às vezes até um psicólogo também pode estar fazendo aí o diagnóstico. A criança espirotada, ela tem habilidades especiais como uma super concentração, uma super memória, uma super atenção, isso é muito importante, como também ela tem um senso de humor muito, muito aguçado. Não é um, veja, ela tem uma sátira muito grande, né? Não é um sadismo, é diferente. Então são crianças muito atentas ao mundo, são crianças que têm uma resposta na ponta da língua, por isso que são superdotadas. Então elas têm um QI, né? O seu aparelho intelectual superior à grande maioria das outras crianças. A percepção vai se dar justamente por essa diferenciação, né? A diferenciação cognitiva, a diferenciação comportamental, a habilidade da criança ter na matemática, a habilidade da criança ter muitos pensamentos bem acima da sua média de faixa etária, a capacidade de resolver situações, a facilidade com que ela enfrenta os problemas. Então assim, gênios você não escolhe nascer, você nasce. Não se fabrica gênios, né? Pelé era um gênio na sua especialidade, Ayrton Senna era outro gênio na sua especialidade, Freud era um gênio na sua especialidade, Einstein era outro gênio. Então isso, você não escolhe ser, você já nasce. Aí o que vai determinar é justamente o seu ambiente, se o seu ambiente vai ser favorável a isso ou não. Você pode nascer com uma super habilidade, com uma super intelectualidade, mesmo que você não seja gênio, mas você vai ser uma pessoa diferenciada. Agora, se você tiver um ambiente familiar conturbado, um ambiente familiar agressivo, você não vai conseguir desenvolver as suas habilidades intelectuais. Ao mesmo tempo que muitas pessoas possam ali treinar, treinar, treinar e ter uma certa habilidade naquilo, não vai ser a mesma coisa do que aquela pessoa que já nasce com aquilo e realmente se interage e dialoga com a sua habilidade, seja ela qual for. Então isso é muito importante também para as pessoas terem essa identidade. Sempre apoiar a criança é essencial para que as suas habilidades possam ser praticadas numa desenvoltura sadia e salutária. Então, falei para vocês da Rádio Metropolitana que o diagnóstico pode ser feito por um neuropsicólogo, um neuropsiquiatra e um psicólogo também, desde que esse psicólogo entenda um pouco de neurologia e saiba diferenciar esses aspectos. Se for um psicólogo que saiba entender um pouco de crianças superdotadas, sabendo diferenciar de manifestações histéricas, porque muitas vezes esse é o problema, a criança é tida como uma criança ansiosa, uma criança histérica, uma criança depressiva, por ter essas ações diferenciadas. E às vezes não é nada disso. Então, ela até manifesta uma inquietude, mas uma inquietude totalmente pontual, referente ao seu talento que não está conseguindo aplicar ou desenvolver ou até ainda ser respeitado. Muitas crianças têm noção do seu dom, outras não têm. Então, cada caso é cada caso. Mas o diagnóstico dá para ser feito, sim, por esses três profissionais, o neuropsicólogo, o neuropsiquiatra e um psicólogo, mesmo que se não tiver uma especialização em neuro, mas que ele saiba identificar esse tipo de comportamento, não tem problema nenhum. Além de esclarecer quando se torna perceptível saber que a criança é superdotada, o doutor Alexander Bess também orienta o que os pais devem fazer ao reconhecer que a criança tem habilidades. Vai depender do acompanhamento e da necessidade desse acompanhamento. Se é uma criança que tem uma tendência ao esporte ou a algum instrumento musical ou a pintar essas coisas, eu acho que o acompanhamento nesse sentido é sempre importante para ela desenvolver melhor ainda as suas habilidades porque ela já nasceu com aquilo. Ela só vai receber uma pequena polidez, né? Dessa polidez vai sair um grande profissional, um grande gênio na sua área. Olha, a avaliação do QI é fundamental para ver até onde que vai essa criança superdotada e se é mesmo uma criança superdotada ou se é uma criança não superdotada. Quando a gente fala em crianças intelectualizadas mentalmente, a gente fala em um QI acima de 140. Quando você fala em gênio e superdote, é acima de 180. Então isso é fundamental e o teste psicológico que vai fazer isso. O apoio dos pais será sempre maciço, principalmente no que tange a uma parentalidade positiva. Isso é muito importante. Essa parentalidade positiva tem que ser realmente ali exercida não só do ponto de vista materno, mas do ponto de vista paterno também. E sempre incentivar. O incentivo é fundamental, né? Porque essa criança superdotada, independente do seu dote, ela tem uma percepção ampla do ambiente. E essa percepção ampla pode pegar também o não apoio, o não gosto dos pais para a criança ser assim. É importante que a criança tenha esse apoio e tenha toda a linha, toda a classificação mental, né? Toda uma rede ali ao seu dispor de profissionais que possam sempre dar um diagnóstico e estar avaliando e ver o progresso dessa criança. Mas o incentivo paterno e materno é fundamental para que não haja bloqueios mentais e essa atividade ser parada por causa disso. E quando a gente fala em habilidade, muitas pessoas se referem à criança ou à pessoa como excepcional. Será que utilizar esse termo está correto? O psicólogo também esclarece. Não é correto usar o termo criança excepcional. Para crianças que têm poderes, que têm ali habilidades intelectuais superdotadas, que são gênios, são crianças que têm ali uma super percepção, um super QI, a nomenclatura correta é crianças superdotadas. Quando a gente fala em criança excepcional, é criança que tem problema no desenvolvimento. É justamente ao contrário. O correto é falar crianças superdotadas. Edição de texto Bruna Calhau. Edição de áudio Hélio Júnior.